Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, me responda a pergunta, sem pensar muito. Você quer ver o Bahia na liderança, logo do campeonato? Ou você ainda fica com aquele receio, não, bora ficar ali, sempre na frente? Acredite, tem torcedor que tem esse receio, eu digo a você porque a informação chega, a gente vai conversando. Hoje, inclusive, a gente vai falar nesse vídeo de agora sobre isso, Bahia na liderança. Estava conversando com o torcedor e a gente estava falando sobre isso, hoje no metrô, ontem no metrô, estava conversando sobre isso. Eu estava preparando o material para falar sobre o Bahia na liderança, quando eu me deparei com a postagem de Cássio Cardoso, e eu vou trazer para aqui, para vocês assistirem, que eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão. Outra coisa, eu vou falar sobre Caio Jorge, tive a informação também de que o Bahia teve interesse em Caio Jorge, que chegou até a abrir conversas, mas eu não consegui apurar tão a fundo o porquê que a negociação não andou. Mas agora, eu vou trazer para vocês as informações completas, porquê que não andou. E outra coisa, vocês vão ouvir o Jonas Stelman falar, mas, cara, o Bahia com o Grupo City, os caras têm dinheiro? Tem, mas os caras não são otários, né? Olha, o Cruzeiro simplesmente comprou o Caio Jorge mais caro do que a Juventus. Vocês estão entendendo? Eu vou trazer para vocês os números, mas só para vocês terem uma ideia. O Cruzeiro, Caio Jorge, estava sem jogar, participou de poucos jogos, eu vou trazer os números aqui para vocês. O valor que a Juventus pagou nele quando ele saiu do Brasil, que foi para a Europa, o Cruzeiro, e ele estava em destaque aqui quando a Juventus comprou, o Cruzeiro pagou mais do que a Juventus. Vocês entenderam? E ele estando, teoricamente, em baixa. Vou trazer mais sobre isso aqui, vou trazer todos os números para vocês a partir de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo, eu mostro uma coisa para vocês bem interessante. Olha isso aqui que a torcida do Corinthians está pensando em fazer. Gaviões da Fiel colocou, quitação da Arena Corinthians com apoio da Fiel, da torcida, da Fiel torcida. Eles simplesmente estão lançando uma campanha, você ajudaria nessa ação? E muitos torcedores estão dizendo que sim, mas desde quando fosse auditado, feito com muita clareza e tal, boa Gaviões, eles simplesmente estão lançando uma campanha para a torcida ajudar a quitar o valor que o Corinthians deve lá no estádio do Corinthians. Pense aí, se essa ação for para frente, a torcida do Corinthians paga esse estádio tranquilamente, porque tem torcedores para isso, os caras são apaixonados, são que nem o torcedor do Bahia, são apaixonados mesmo, comparecem, estão com o clube todos os momentos, é um tipo de torcida que se assemelha muito com a do Bahia, porque está lá sempre com o clube. Os caras simplesmente lançaram essa campanha, e se a torcida abraçar e confiar, e confiar, essa aqui na verdade é o x da questão, se eles conseguirem fazer o torcedor do Corinthians confiar nessa ação, meu amigo, isso aí vai para frente tranquilamente, tá? Bora falar agora sobre Bahia na liderança, por que Bahia na liderança? Porque eu sei que os torcedores do Bahia, ele ainda fica com o pezinho atrás, ele ainda fica com aquele resquício, né? Como o próprio Darino Senna fala, aquele estigma do bundamolismo, mas agora o Bahia está passando de, como diz o próprio Darino, de bundamolista, do bundabolismo para o protagonismo. Está passando do bundamolismo, graças a Deus, para o protagonismo. E hoje eu estava conversando ontem com um torcedor que é inscrito aqui no canal, mandar um abraço para ele, sobre isso, ele estava me perguntando, porque ele, não, eu queria que o Bahia ficasse ali no G4, eu falei, meu amigo, eu quero que o Bahia seja líder do campeonato, porque o torcedor do Bahia merece sentir esse prazer, sentir esse gosto de ser líder do campeonato em algum momento, ou ser líder do campeonato até o final, a gente não sabe do futuro. E com base nisso, Cássio Cardoso, eu estava produzindo conteúdo sobre isso, Cássio Cardoso, eu achei essa postagem dele aqui, eu achei muito bacana, muito interessante, e vai muito com o que eu estava querendo falar, e eu vou colocar aqui para vocês, para vocês assistirem agora. Pensei ali a nobreza. Espera aí, bora ver aqui, ó. Talvez o Bahia tenha um momento de oscilação que vá colocá-lo em um meio de tabela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou torcendo muito para que haja um momento em que o Bahia possa dormir uma rodada na liderança do campeonato brasileiro. É o processo de construção do Bahia enquanto clube de outro patamar. Para ser o rei, primeiro você tem que entrar no reino. Fazer parte do reino. Conhecer ali a nobreza. E depois você vai galgando o seu espaço até o momento que você é o grande rei. E o Bahia, a partir do momento que tem o investimento, porque a capacidade de investimento, velho, não é para você ser campeão. A capacidade de investimento é para você poder competir para ganhar. Existe essa diferença. E o Bahia, com capacidade de investimento, ele está começando a ter o espaço para dizer assim, gente, eu faço parte desse grupo aqui. Uma hora vai cair no meu colo. Então você tem que estar ali. E o Bahia, quando passa rodadas em sequência ali nos quatro lugares, quando de repente tem a possibilidade de assumir uma liderança, são etapas subjetivas, mas importantes na consolidação de um projeto que não estou achando que o Bahia vai conseguir o objetivo de título esse ano. Tenho até dúvidas de libertadores ainda. Mas, com certeza, é uma etapa importantíssima para o que está sendo buscado em curto prazo. É uma etapa importantíssima nesse processo de construção. Cara, que reflexão muito boa de Cássio Cardoso. Eu gosto muito das reflexões de Cássio Cardoso. Aprendo muito assistindo os vídeos dele, porque ele é um cara que fala muito fácil, lida muito bem com as palavras. E, para você ser o rei, você precisa entrar no reino. E, independente do que vai acontecer lá na frente, se o Bahia vai ser campeão, se o Bahia vai para a Libertadores, se o Bahia vai para a Sul-Americana, mas o torcedor do Bahia merece. O torcedor do Bahia merece. Nós merecemos sentir esse gosto de ser líder. Segue o líder. Sou líder. O torcedor merece. Você merece, torcedor. Torcedor e torcedora, você merece sentir esse gosto de ser líder. Se vai ser campeão, Libertadores, aí já é uma outra história que o campeonato vai falar no meio do caminho, durante a trajetória. Mas, independente disso, o torcedor do Bahia merece. E o torcedor do Bahia merece ser muito mais. Merece ser campeão. Merece comemorar títulos. Mas, são etapas. São etapas. Eu acredito muito que, quanto fortaleza, a gente vai ser líder do campeonato. Agora, o que vai acontecer até o final do campeonato são outros 500. Bora falar agora sobre Caio Jorge. Caio Jorge, que é um jogador que eu vou trazer logo os números para vocês aqui. Na temporada 23, 24, ele estava emprestado ao Fronzioni da Itália. Em 20 jogos, ele iniciou 8 numa média de 41 minutos por jogo. Olha só que números ruins. Marcou 3 gols. Nenhuma assistência. Nenhuma grande chance criada. Não estou dizendo que ele é um jogador ruim. Eu estou dizendo que os números são ruins. na temporada 21, 22, pela Juventus, iniciou nenhuma partida. Jogou 9. Não marcou nenhum gol. Não deu nenhuma assistência. Criou uma grande chance. Esse jogador vale, aqui para nós, sendo bem sincero, esse jogador vale 25 milhões de reais? Com esses números? Um jogador que teve lesões, se contundiu? Pois é, foi esse valor que o Cruzeiro pagou no Caio Jorge. 25 milhões. Você acha que o grupo se tiraria a pagar 25 milhões no Caio Jorge? Não mesmo, né? A Juventus contratou ele sabe por quanto? 18 milhões. A Juventus contratou ele em alta por 18 milhões e vendeu ele ao Cruzeiro em baixa por 25 milhões. Possa ser que o jogador exploda, dê certo, ok. Aí o futuro a gente não está aqui para adivinhar. Mas, esse valor está bem inflacionado. Vamos falar a verdade. E Jonas Stelman vai abordar isso no vídeo que eu vou trazer para você daqui agora porque ele falou exatamente o porquê que o Bahia caiu fora e da responsabilidade financeira que o Bahia tem. Bora ver o que ele falou. Fala, Jonas. Aquilo que a gente vem falando aqui ao longo das últimas semanas. O Bahia não vai fazer loucuras. O Caio Jorge está fechando com o Cruzeiro por um valor exorbitante. O Bahia quis contratar esse jogador antes da chegada do Oscar. Isso foi uma informação exclusiva aqui da Gol. O Caio Jorge, o Bahia iniciou conversas com o Caio Jorge e aí vi que os valores estavam acima do normal, acima do... Estava muito acima do que o Bahia imaginava e mostra mais uma vez a responsabilidade, a responsabilidade do Grupo City. O Bahia chegou para conversar com o Caio Jorge. O Caio Jorge jogou quase seis milhões de euros, uma dinheirama em um jogador que até o presente momento na sua carreira só jogou bem aqui no Brasil, aqui no Santos, depois que foi lá para a Europa, não jogou mais nada. E o Bahia falou não, eu não vou fazer essa loucura por esse jogador. E não fez. E o Cruzeiro está fazendo. Esse é o diferencial. O Bahia não vai fazer loucuras, não vai jogar dinheiro no ralo. O Bahia não vai jogar dinheiro no ralo. E aí o Caio Jorge está indo por uma dinheirama lá para a equipe do Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro está comprando o Caio Jorge da Juventus duas vezes mais do que a Juventus pagou por ele para tirar ele do Brasil. Olha que loucura. O jogador que estava jogando muito bem aqui no Santos, estava jogando um bolão, foi contratado por um valor. Foi para a Europa, se desvalorizou, teve muitas contusões, não jogou, em nenhum momento foi titulado da Juventus, foi emprestado a todo instante e o Cruzeiro vai lá na Europa e contrata o jogador duas vezes mais do que ele saiu aqui no Brasil. Então, assim, a Juventus está lucrando com o jogador que não deu certo. O Bahia iniciou uma conversa com o Caio Jorge quando foi exposto os valores, o Bahia, não, não, obrigado, valeu, estamos juntos até a próxima. E o Cruzeiro foi lá, é por isso que o Bahia está subindo e o Cruzeiro está descendo. Essa é a pura realidade. E aí, Leal? Está aí, galera, para vocês, complementando aqui o que a gente falou. Rapaz, vamos falar a verdade, a gente não está aqui para adivinhar o futuro, a gente não tem bola de cristal para saber se o jogador vai dar certo ou não, mas a gente tem que trabalhar com fatos, com números, com realidade, com o presente momento. Parece mais que uma contratação do Cruzeiro para tentar mostrar força do que realmente uma contratação com base em scout. Porque qual é a avaliação que foi feita? O jogador que não estava jogando muito, o jogador que tem números ruins, que estava contundido, e simplesmente o Cruzeiro pagou 25 milhões e a Juventus, o jogador em baixa, e a Juventus tinha comprado ele na época em alta por 18 milhões. Isso aí é um problema do Cruzeiro, eles que se resolvam por lá, mas qual é a mensagem? O Bahia não é abestalhado. O Bahia não vai ficar jogando dinheiro na lama. A gente já percebeu que o Bahia, na verdade, gosta muito de oportunidade. O Grupo City, o Ricardo Santoro, eles investem, mas eles buscam muito oportunidades boas. E o Bahia conseguiu trazer jogadores melhores de graça. É isso aí, nação, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido a mensagem. Tamo junto, você é Bahia? Tá no lugar certo, fui!